Eu agora vou pra câmera 2, que eu quero falar de um assunto mais leve, né, uma coisinha mais tranquila. Afinal de contas, sextou, já é sexta-feira e nesse fim de semana tem uma agenda especial na área esportiva. É o Circuito de Corridas TV Atalaia Unimed. Sara Medeiros traz mais detalhes pra gente. É com você. Pois é, Priscila, olha só a quantidade de gente que já está aqui no Shopping Rio Mar, aqui no G Barbosa, onde foi montado aqui o estande para a entrega dos kits. Muita gente mesmo, ninguém quer deixar pra última hora, né? Os kits começaram a ser entregues, Priscila, hoje às 10 horas da manhã e segue até às 10 da noite o horário de funcionamento aqui do Shopping Rio Mar. Então, é boas pessoas se apressarem pra poder ficar com tudo ok. Quem está aqui conosco é a Flávia, organizadora da corrida dessa terceira e última etapa, mais um ano de sucesso, né? 1.200 inscritos e agora com a possibilidade de mais pessoas participarem, Flávia. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, terceiro ano, terceira etapa desse ano, né, sucesso. Esse ano foi o que a gente teve mais inscritos em todas as etapas, talvez ter sido a tarde e tudo. E essa a gente esgotou desde o início da semana e a TV conseguiu colocar junto com o Conceito mais algumas camisas extras para ser vendidas aqui na entrega. Então, pode vir pra cá até 10 da noite, a gente está fazendo inscrição também. Traz um quilo de alimento pra doação e o valor pra fazer inscrição. E todos participam do sorteio de carro, quem fez a primeira, a segunda e a terceira etapa, certo? Além disso, tem um show de Aline Rosa, né, no final, que todos os inscritos ganharam duas pulseiras. Uma pra você e uma pra acompanhante, pra ficar lá pertinho do palco. Que maravilha. Eu vou pedir pra você ficar aqui que a gente vai conversar mais, mas eu vou pedir pra o Baiano mostrar ali, ó. Porque aqui, Priscila, são as pessoas que estão fazendo justamente, preenchendo o cupom pra participar do sorteio do carro zero quilômetro. Quem participou das três etapas, tá com o nomezinho ali na lista, a moça ali, ela vai, confere, ou seja, vai participar da terceira, então tem direito a concorrer ao carro zero quilômetro. Porque quem não quer ganhar um carro zero nesse final de ano, presentão, né, Flávia? Exatamente. Ai, ai, né? Quem ganhar vai ser, assim, um sortudo, um felizardo, mas também a gente tem prazer também de estar presenteando eles por isso. Porque valorizou o circuito, correu as três etapas e ainda trouxe amigos também pra correr e pra participar. Então, não esqueça, a gente tá aqui até as dez da noite no Je Barbosa do Shopping Rio Mar, fazendo inscrições ainda pra corrida de amanhã. Que é a largada são as quatro horas lá na Passarela do Caranguejo. Agora, só pra lembrar que é importante na hora de vir aqui, né, resgatar o seu kit, trazer o quilo de alimento e também um documento com foto, né? Isso, o documento com foto e o comprovante de pagamento da inscrição, né? Ele consegue retirar esse comprovante. Quem fez presencial tem um cuponzinho que a pessoa deu presencialmente e quem pagou na internet pode entrar na sua área do atleta, na central da corrida, e imprimir o comprovante de inscrição. Tem que vir com essas três coisas, três itens. Comprovante de inscrição, seu documento com foto e um quilo de alimento. Além de incentivar essa prática esportiva, a corrida, o circuito de corridas, TV Atalai Unimed, é um circuito muito charmoso, né? Porque correr ali na Orla de Atalai, com todas aquelas belezas, é realmente algo maravilhoso, né? Exatamente, a camisa tá linda, você viu? Não, vamos pedir pra ver, a gente vai entrar de novo daqui a pouco, vamos ver, mostrar essa camisa. É, eu acho que ainda vai combinar, assim, com a linha rosa, né? A linha rosa, um pink, tá bem bacana. É uma festa realmente bonita, né? Vai ser sim. E eu quero agradecer a todos que o ano inteiro esteve conosco, né? Agradecer também a Unimed, né? Que abraçou a ideia junto com a TV Atalai desse circuito, que só traz alegria, só traz saúde, né? E prevenção de doenças. Então, assim, estamos muito felizes aí pra participar desse conjunto aí de benefícios pra o corredor, pro telespectador. Pronto, Flávia vai ficar aqui com a gente. Daqui a pouco a gente vai voltar, Priscila, pra mostrar essa camisa, né? Porque pra quem tá em casa também, que quer se inscrever, como a Flávia disse, é, abriu novas inscrições, então já fica com aquela vontade, com aquele aperitivo e vem pra cá fazer a inscrição. Então, daqui a pouco eu volto pra conversar com algumas pessoas que vão correr também e junto com a Flávia mostrar a camisa, né? Segue aí no estúdio. Com certeza, Sara, com certeza, Flávia. Daqui a pouquinho quero ver também a camisa. Fiquei na expectativa, hein? Olha, essa festa, né? Do mundo esportivo promete. Vai ter a Lini Rosa, a Orla da Atalai vai ficar bem colorida, muito bacana. Daqui a pouquinho, Sara traz mais detalhes pra você, tá bom? Vem pra cá, porque tem mais trabalho aqui pra gente e eu deixo as câmeras enlouquecidas, porque eu dou uma grande volta pra vir pro telão, porque eu vou chamar novamente a repórter Sara Medeiros, que tá lá na movimentação, na contagem regressiva para o circuito de corridas TV Atalai Unimed. E aí, Sara, o que é que você traz agora? Então, eu não fiquei de mostrar junto aqui com a Flávia a camisa? Olha só que linda, Priscila. Rosa, claro, né? Pra combinar com o show da Lini Rosa, né? Que logo após a corrida vai ter um grande show de confraternização, congraçamento, né? Dos corredores e também do convidado do corredor, porque pode levar um convidado, né, Flávia? Lá no espaço da Orla, né? Exatamente. Então, assim, após a corrida, quando o corredor passar pela linha de chegada, ele vai ter o lanche dele e vai ter um acesso a uma área exclusiva para os corredores e um acompanhante. Então, ela tá gradeada, tem segurança e fica bem próxima ao palco. Então, é uma maneira que a TV Atalai trouxe pra aconchegar, né, os seus corredores pra assistir esse show aí de encerramento e confraternizar todos juntos. Agora, me diz uma coisa, o sorteio do carro vai ser em que momento? Então, é um momento bem esperado, né? Então, não vamos deixar pro final do show, pra também, assim, muitos que querem contar com criança, que querem voltar logo pra casa, mas vamos deixar pro meio do show. Então, assim, no meio do show de Lini Rosa, depois de algumas músicas, aí ela vai nos ajudar a fazer o sorteio, sim, e vai ser uma grande festa. E vamos só mostrar aqui de novo que linda a camisa rosa, vamos relembrar que até às 10 horas da noite aqui no Shopping Romano de Barbosa, aqui nesse estande, está sendo entregue os kits, né, trazer um quilo de alimento não perecível, um documento com foto, né, pra quem já se inscreveu, trazer também o comprovante de inscrição pra pegar o cupom pra participar do sorteio e lembrando que ainda há vagas. Quem não fez a inscrição e quer participar, a TV Atalai, junto com a Conceito, abriu aí mais inscrições, conseguiu fazer mais camisas pra poder atender o número superior a 1.200 corredores, porque já tem 1.200 inscritos, né, Flávia? Um número realmente expressivo, né, de pessoas participando. Exatamente, e a gente quer muito que vocês observem o horário da largada também amanhã. O ideal é que cheguem pelo menos uma hora antes, por conta do alongamento inicial, né, do aquecimento, e às 16 horas em ponto, não vamos atrasar, temos a largada lá na passarela do Caranguejo. Obrigada, Flávia. Então tá todo mundo convidado, 16 horas, amanhã às 4 horas da tarde, lá na Orla da Atalai, participar dessa grande festa. E quem não vai correr também, se quiser ir pra ver o show, pra ver aí os atletas fazendo a corrida, também é importante, né, vai ser uma festa realmente muito bonita, né, Priscila? Verdade, Sara, quem não vai correr como nós duas? É, porque tô com o joelho bichado, né, mas pra festa a gente vai, né, acompanhar a Aline Rosa. Eu vou estar trabalhando, eu vou estar lá fazendo a cobertura. E São Plantão, Sara, obrigada, viu, bom trabalho pra você aí, obrigada, Flávia, todos que fazem a corrida, a TV Atalai Unimed. Valeu, é isso mesmo, olha, gente, essa corrida já está dando o que falar, porque vai ser um dia muito especial, eu vou só reforçar o convite na passarela do Caranguejo, amanhã, sabadão, final de tarde bacana, pra os atletas, para as famílias, aqueles que gostam também de curtir uma música boa, um axé, uma animação alto astral, o fim de semana vai ser, ó, especial e claro, com a presença de todo o casting da TV Atalaia, nossos apresentadores, repórteres, alguns atletas, outros não, mas eu sei que eu vou estar lá só dando uma olhadinha e curtindo também a brincadeira, tá bom? Olha, agora um recado bem especial, você que acredita no trabalho sério do GAC Sergipe, também é...